Muito obrigada, Sr. Presidente. E, Sr. Ministro, também na habitação e nos transportes é preciso responder aos problemas que o país enfrenta. E com todos os gravíssimos problemas que se abatem sobre as populações e dificuldades no acesso à habitação, a entidade responsável pelas respostas neste setor, o Iru, tem um acréscimo de 100 mil euros. 100 mil euros, Sr. Ministro, para responder a um problema gravíssimo que nós enfrentamos no acesso à habitação, o que é preciso é duplicar os atuais objetivos de disponibilização de habitação pública, dar estabilidade aos contratos de arrendamento, regular os preços da habitação, combater a especulação imobiliária que esvazia as cidades das suas gentes e revogar a lei das rendas. É este o caminho que se impõe. Soluções inadiáveis para travar despejos e para assegurar a todos o direito à habitação. Quais são os compromissos que o Governo assume para responder a estes problemas? E, Sr. Ministro, é com cortes no financiamento à redução tarifária que o Governo quer responder às necessidades da garantia de transportes públicos no país? Hoje rejeitaram a fixação em lei da estabilização deste financiamento que garantia que a redução tarifária era assegurada na sua continuidade. Agora querem passar de uma instabilidade para uma ameaça de falência técnica do sistema, Sr. Ministro. Mantém-se também uma asfixia inaceitável na gestão das empresas de transportes numa situação que é insustentável, como se verifica até hoje por causa da transtejo. O problema da transtejo e das situações das carreiras está diretamente ligado à falta a trabalhadores, à falta de respostas do Governo aos problemas neste âmbito, incluindo da necessidade de admissão de novos trabalhadores para substituir os que faltam. O Governo continua a ignorar que o transporte público não funciona sem trabalhadores. É fundamental concretizar investimento que responda a estes problemas. O passo único é uma medida de enorme alcance ambiental e social e resulta de uma insistência de uma proposta do PCP que a defendeu nesta Casa durante mais de 20 anos. E é preciso ir mais longe. Avançar no sentido da progressiva gratuidade dos transportes públicos, alargando a gratuidade até aos 18 anos, até 2022. Investir fortemente no alargamento da oferta em todo o território nacional e romper com a dependência do transporte individual, promovendo o transporte público, mesmo para terminar, Sr. Presidente, como uma das medidas mais importantes de carácter ambiental. E qual é a resposta do Governo aos trabalhadores e aos utentes dos transportes públicos? Vai continuar sem responder aos problemas ou vou a ficar do lado da solução? Muito obrigado, Sra. Deputada.